Preste bastante atenção nisso aqui. A história de José é a minha favorita. José foi abandonado pelos irmãos, jogado no calabouço, tentaram matar. E aí ele foi vendido como escravo, foi parar na casa de Potifar. Só que a Bíblia fala que a presença de Deus acompanhava José. Então quando Potifar percebeu que tudo que José tocava prosperava, ele deu o governo da casa dele para José. E a casa de Potifar foi super próspera. Deus, quando ele está na tua vida, até quem não merece é abençoado também, sabe? A benção não para em você. O propósito não para em você. Quando Deus te dá uma benção, não é só sobre você, mas é sobre uma totalidade. A primeira coisa que eu aprendo com a história de José, dependência de Deus. José sabia de quem ele dependia, independente das circunstâncias. seja no calabouço, seja na escravidão ou seja na prisão. A segunda, libera o perdão, porque se você não liberar perdão, você fica preso no mesmo lugar. Então se tem algo te aprisionando aí no seu coração e que te faz sentir rancor ou ódio ou mágoa, liberem em nome de Jesus e vá para o destino que Deus te reservou, libere perdão. E a terceira é sonho. Quando a gente tem sonhos, a gente se move, a gente não fica parado. Toda pessoa que é muito sonhadora não consegue ficar parada, estacionada no mesmo lugar. É sempre um projeto novo, é sempre um sonho novo, é sempre Jesus vai na frente, sabe? Talvez hoje você está triste porque alguém te magoou, talvez hoje você está triste porque alguém te deixou, talvez hoje você está triste porque algo não deu certo na sua vida e você se pergunta o porquê disso tudo. Não desista. Continue dependendo de Deus, dependa de Deus. Faça de Deus a sua prioridade, priorize o que Deus tem para você. Não vai ser fácil, não é fácil, mas vale a pena servir a Deus, vale a pena servir a Deus. E quando você tiver a oportunidade, quando Deus te levar para o destino que Ele reservou para você, não olhe para quem te feriu com um olhar de superioridade. Olhe para eles e reconheça que até eles fizeram parte de um plano muito maior.